Caminhão que carregava 5 mil litros de cachaça, tomba no sul de Minas. Essa é boa, tomba até caminhão. Não aguenta, carrega leite. Vendo moto, mecânica em dia, não fuma e não bate, uso no dia a dia e não dá problema. Só detalhes de estética que está feia, tirando isso tá um canhão. Parece a descrição da minha mulher. Nasa diz que vai levar a primeira mulher à lua em 2024. Acabou a paz e o silêncio na lua. Eu indo visitar o professor que disse que eu não seria nada na vida. Daqui 20 anos eu posto esse meme, porque no momento o professor tá tendo razão. Você tem alguma experiência? Já fui caçador de dinossauros. Mas não existem dinossauros. Não mais. Contratado. Tá espalhando. Tem que aprender a guardar segredo, viu?